A CIDADE NO BRASIL As histórias da Sra. Enfermeira Lourdes e do Sr. Professor José Francisco Costa são histórias muito válidas, histórias que a todos nós toca, a todos nós ensina, não fossem eles homens professores, em áreas diferentes, que é importante para a nossa comunidade, mais na área da saúde, o outro na língua e na educação. E para que nós possamos aprender com eles, aprender com o exemplo de vida deles e também podermos transmitir já a essas segundas e terceiras gerações, esse conhecimento e essa experiência que eles tiveram na sua vida, que transmitem aos filhos, são três filhos, seis netos e que também sirvam de exemplo para muitos filhos e muitos netos que nós temos aqui na nossa comunidade. Por isso, obrigada por nos receberem, obrigada por partilharem essa vossa história e por também nos deixar aqui algumas dicas na área da saúde e da educação, não só familiar, não só familiar, mas também ensino, porque o professor José Francisco Costa esteve ligada a várias instituições de ensino e a professora Lourdes também, por isso, muito obrigada e vamos começar por descobrir, descobrir onde é que a professora Lourdes, porque temos aqui mais esse desafio, lá estou eu hoje mais uma vez na presença de um açoriano e de um continental, que eu me sinto enriquecida por isso. Não, Lourdes não fica estivamente, é porque não é dois contra um, pronto, estamos aqui, irmão, amantes... Não, amantes eu sou minoria. Geralmente os açorianos, lá estou eu, os açorianos e os continentais não se medem pelos números, somos quem somos, por isso, vou começar pela professora Lourdes, onde é que nasceu a Lourdes? Eu nasci em Setúbal, portanto fiz lá a escola primária e o liceu e quando acabei o liceu fui estudar para Lisboa. A sua família é muito numerosa? Nove irmãos e, portanto, era realmente enorme. E todos eles? Todos eles tiraram o liceu, porque na altura, portanto, não era fácil, na minha geração, irem, portanto, especialmente fazer a quarta classe ou não faziam e o meu pai e a minha mãe realmente sacrificaram-se imenso para nós todos, quando acabámos a quarta classe, iremos, portanto, estudar ou para a escola comercial ou para o liceu. E os seus irmãos vivem todos em Portugal ou estão aqui? Vivem todos em Portugal, não tenho cá ninguém. Ah, não sei o meu marido e os meus filhos e os meus netos. Ah, temos uma coisa em comum, Lourdes. Já é muita coisa. É verdade. Mas, então, a sua infância foi toda vivida em Setúbal. Professor José Costa, a Soriano, nasci... Sim, nasci nas capelas, com muito orgulho. E, pronto, fiz a quarta classe nas capelas e depois fui-me para o seminário. E, no seminário, menor de Ponta Delgada e depois para a terceira. Estive na terceira até quase me ordenar, como padre. E, portanto, saí no meu décimo segundo ano. Faltavam poucos meses, portanto, para me ordenar. E depois daí fui para o continente. Eu costumo sempre dizer que fomos porque éramos seis na altura. E, então, fomos para o continente, andámos por lá. Mas, antes disso, a sua família também é assim tão numerosa como alunos, nove irmãs? Minha família éramos para ser nove, mas três foram, portanto, para os anjinhos, pequeninos ainda, e somos seis. Seis. Cinco rapazes, uma rapariga. E todos vivem nos Açores ou vieram também para os Estados Unidos? Não, estão todos cá. Lourdes, dessa sua vivência de continente, o que é que se lembra os momentos mais marcantes da sua infância? Como continental. O que é para eu comparar com a vivência ou infância açoriana? De continente, foi, portanto, a minha escola primária que fiz numa escola, um colégio de salesianas. Portanto, era uma escola católica. E, quando acabei a escola católica, fui, portanto, estudar, fiz até o sexto ano. Depois, acabei, então, o sétimo, já fui em Lisboa e já fui casada. E, portanto, houve momentos interessantíssimos, porque eu pertencia ao escutismo. E, portanto, era uma maneira de sair de casa, porque não havia hipótese de sair de casa, era tudo em casa, ou casa, ou igreja, ou igreja, ou casa. E, portanto, o escutismo era uma safa para a gente sair do ambiente de família. E foi muito interessante. E, em Setúbal, brincava-se, como nos Açores, que a gente já vai perceber, provavelmente, nas capelas tínhamos o… o professor Jacosta deve ter aqueles seus momentos de infância, de brincar na rua. Não, brincávamos à semana, brincávamos ao bugalho, brincávamos às sacos de serapilheira, portanto, não havia… era as bonecas de trapo que fazíamos, era as bolas de trapo que fazíamos. É, porque nós tínhamos jogos muito específicos assurianos e continentais, certo, professor Jacosta? Sim. Como é que eram esses jogos lá nas capelas? Olha, nas capelas eu adorava, nem me dizia à beira mesmo da rocha, em cima da rocha, à beira do mar. E, portanto, o meu grande jogo, desde menino, seis anos para aí, era o mar, era ir brincar para o mar, fugir a minha mãe com outros amigos e ficarmos para ali, a minha mãe inquieta com outras mães em cima da rocha, chamar para a gente, e nós perdidos nas pedras, no calhau, e quando chegávamos a casa a minha mãe só fazia uma coisa, lambia-nos a testa e via que tínhamos sal na testa e, portanto, a partir daí apanhávamos uma lição, como a gente costuma dizer. Mas, pronto, essa era a nossa grande libertação como miúdos. Mas tínhamos o jogo do peão e o peão também era à beira da rocha, era à beira... E, portanto, a finalidade do peão era nós, com o nosso peão, atirávamos o peão da apose, como a gente dizia, o peão que estava no chão, para ir para a rocha abaixo e desaparecer e ver o menino, o dono do peão, a chorar, lágrimas de corcordil. Mas também tínhamos outros jogos. Eu tinha um... fazíamos barcos de cana e guerras com barcos de cana. Andávamos aos cowboys, fazíamos os cowboys às cavalitas uns nos outros, a brincar à guerra com os cowboys. Tínhamos o que a gente chamava os balões, que eram, portanto, dacinhos de jornal, colados com sabão, a uma armação feita de cana, da terra, e lá ficávamos ali com o balão no ar, também horas e horas. Enfim, fazíamos... nós levávamos grande parte do tempo não em casa a ver televisão, porque não existia. Nem na altura, no meu tempo, ainda não existia rádio, ok? E então passávamos muito, muito tempo em comunidade infantil na rua. Passávamos ali com os vizinhos e nós, muitas vezes, éramos os miúdos, com algumas exceções, claro, que aproximávamos os vizinhos uns dos outros, através dos meninos, das crianças. A Lourdes, quando voltou, e são essas memórias que ficam, e que provavelmente filhos vossos, filhos que nasceram ou nos açudes, ou no continente, ou aqui, nunca vão viver esses jogos, ou esse sentimento, mas de certeza que é passado a eles de outras formas e nós vamos perceber como é que de alguma forma... Houve uma coisa que passávamos, que nós, quando éramos miúdos, portanto, a minha família, não havia televisão. Já havia rádio que se pagava uma taxa ao imposto. E a gente tinha dois rádios, a gente tinha escondidos que escondem nunca, os caras andavam sempre a ver quem é que tinha rádios, que era para poder voltar. Mas não havia televisão, e então nós fazíamos imensos teatros, porque havia duas irmãs que foram estudar para Lisboa, para um colégio, que tiraram o lecê em Lisboa, e elas traziam as novidades dos teatros, e das pretas, e nós fazíamos teatros em casa. E então, quando a televisão apareceu, isso acabou. E, portanto, nós passámos a história dos teatros para os miúdos. E, portanto, nós tínhamos sessões de teatro na cave com os miúdos, que ainda hoje eles se recordam. Ah, então é por causa disto que nós vamos aqui, ainda não disto o final do nosso programa, perceber de onde é que veio essa aptidão dos vossos filhos para uma coisa que, especialmente, o vosso filho mais velho preparou. Então é daí. Ok, já lá vamos. Mas antes disso, vamos perceber a Lourdes veio depois para Lisboa estudar. Qual foi a sua área de formação em Lisboa? Tirei, fui tirar a escola, fui tirar o curso de enfermagem. E tirei, tirei, portanto. E eu não tinha hipótese, porque, portanto, eu vingava-me, de certa maneira, no estudo, porque se eu chumbasse, tinha que ir para casa, não havia hipótese, não havia dinheiro. E eu fui à minha conta, portanto. Antes, quando acabei o liceu, trabalhei dois anos, que era para guardar dinheiro para poder estudar. Fui com uma bolsa de estudo. E, portanto, estive a estudar na escola de enfermagem. E terminou o curso. Carlos de Gulbenkian. Terminei o curso. Depois daí, fui convidada, foi o meu primeiro trabalho, para esfiar o serviço de pediatria em Estúbal. Aquilo eram só freiras e as freiras não tinham curso, não tinham nada. E eu, acabada de me formar, fui esfiar o serviço de pediatria. Foi assustador. E depois daí, portanto, continuei a marcha. Depois daí, voltei a Lisboa para tirar a especialidade de saúde pública. E na saúde pública, fui depois convidada para ir para o Olenteste, fazer uma experiência com médico-pediatra de clínica geral, eu e uma psicóloga. E fomos para a lustrela. Para ir à saúde. Portanto, fazer o meu trabalho de saúde pública. Como é que o Luque já sentia que tinha esse dom, essa... Porque acabamos já certas profissões que eu acho e defendo que as pessoas têm que ter um dom. Algo que já nasce com elas, para existirem uma determinada profissão. Eu queria criar a medicina. Mas era caríssima e os meus pais não podiam. E então, dentro de saúde, medicina, então, vou para a farmácia que até consegui uma bolsa de estudo. Portanto, foi. Portanto, a saúde... Eu realmente queria tirar uma coisa de saúde. Não consegui a primeira, matéria de dinheiro, porque eu pego a farmácia. Mas também vingou nessa área. Mas sentia desde criança que era isso que queria fazer. Sentia, sentia, sentia. Sentia, portanto, trabalhar com as pessoas. E quando fazíamos, sei lá, joguinhos de bonecas e cozinhas e má não sei o quê, eu ligava sempre a saúde a tratar de medicos. A boneca magoava-se e o Luque... E lá estava eu, com o estetoscópio que me enfrentava. Antes dessa vossa vinda para os Estados Unidos, então, conseguiu acabar o curso, trabalhou, fez... Como é que o José Costa... E depois, na saúde pública, desculpe de interromper, na saúde pública, quando estava em Alustrel, fui convidada pela escola onde eu me formei, a Escola Superior de Enfermagem Carlos de Kulbenkian, fui convidada para dar aulas. E, portanto, foi realmente o meu grande sonho em enfermagem, porque eu gosto imenso de associar o ensino à saúde. E, portanto, estava no meu campo quando comecei a dar aulas na Escola Superior de Enfermagem Carlos de Kulbenkian. Então, a Lutz estava, conseguiu realizar esse seu sonho, que era conseguir trabalhar e também conseguir dar aulas. Exatamente. Ou seja, temos aqui a senhora professora, enfermeira, em Portugal, e já vamos depois perceber o que é que ela também veio fazer para a América. E voltando ao professor José Costa, como é que foi esse o seu sentimento de perceber que não tinha vocação para padre? Ah, isto é uma pergunta... Ou tinha vocação para padre e não perdemos... Uma pergunta que a mim começou a responder. Eu atribuo tudo isto ao nosso destino e a quem está lá em cima, o que há para baixo, portanto, que me abriu os olhos para fazer uma decisão. Mas... Deixe-me partilhar se eu consigo. Eu acho que, pelo menos os seminaristas que eu tenho cruzado durante essa minha vida, vocês têm uma formação completamente diferente. Eu sinto, os que eu já conheci, tive o privilégio de partilhar alguns momentos, vocês são diferentes. Vocês, daquela vossa geração, as pessoas da vossa geração e com a vossa aprendizagem que tiveram no seminário, vocês distinguem-se dos restantes. Nós, sim. Por isso, e aqui temos que partilhar isso, porque nós perdemos grandes padres, perdemos grandes padres e eles estão aí à nossa volta e nós vamos ter oportunidade também de falar um bocadinho com alguns deles. Mas, por isso é que eu digo, ou tinham a vocação ainda, pronto, não tiveram esta, mas foram para outras áreas, mas ainda bem. E eu gosto quando o professor José Costa diz que foi o destino. Mas o que é que sentiu? Nós somos de uma geração, eu digo, eu e nós, porque somos uma geração, uma geração dos anos 60, portanto, 60, 70, depois de uma coisa chamada de algo, não é uma coisa, algo chamado o Vaticano II dentro da Igreja Católica, que modificou tudo, que deu, digamos, uma grande volta e que nos abriu muito mais à verdadeira mensagem de Jesus, à verdadeira mensagem de Jesus. Mas a gente pode ter outra conversa daqui a mais uns anos sobre isso. E, portanto, tínhamos alguma coisa diferente, sentíamos já alguma coisa diferente em nós, que não correspondia exatamente àquilo que a gente via na instituição Igreja. E, portanto, queríamos dar um salto. E foi isso que eu fiz, foi dar um salto, sair onde estava, com alguma pena, mas também a agradecer muito, com sentimento de agradecimento, porque eu costumo dizer que, sem um seminário, eu não seria de maneira nenhuma o que sou. Seria, talvez, um bom mecânico, ou um bom carpinteiro, dono de um barco, por exemplo, ou então um bom comandante de barco, porque era isso. Quando eu decidi, finalmente, não continuar, fui-me entregar à Escola Naval, portanto, para fazer a tropa aí, o serviço militar, e disseram-me que eu não poderia manter esta ideia de ser piloto, a não ser que fosse para a academia e tirar mais cursos, etc. E, então, eu fiquei-me por aí, como já tinha o curso quase completo do seminário, então fiquei-me por aí e entrei por letras. Mas eu tenho quase a certeza que seria hoje um bom engenheiro, tenho um filho que é. Passei a ele. E, portanto, pronto, quando eu digo é o destino, mas nós somos senhores, donos e donas do nosso destino. De alguma forma, há coisas sempre que correm mal, há desvios muito grandes, mas a gente tem sempre o destino nas nossas mãos. E, portanto, eu acho que é importante termos isso muito em conta. E foi isso que me aconteceu, foi isso que nos aconteceu. Acabei também, dentro do destino, de encontrar aqui a minha companheira, a Lourdes. Estava destinado? Eu tenho a impressão que estava destinado. A sua saída dos Açores para o continente foi onde se formou? Foi no continente que decidiu? Portanto, eu fiz um seminário quase completo e depois, em Lisboa, fui para a Universidade Católica. Ainda fiz os cursos que me faltavam para terminar o curso do seminário. E, portanto, depois, a partir daí, tive que ir para a tropa, tive que fazer o serviço militar, já com a alunidade, com vinte e poucos anos já. Mas sempre ligado, portanto, à Universidade. Portanto, a fazer sempre alguns cursos, porque eu queria, de facto, para além do curso de seminário, ter, portanto, uma profissão, digamos assim, que não só de dar aulas de moral, porque nós podíamos dar aulas de moral, eu queria continuar na profissão de professor, mas ligado às línguas. E acabou por ser professora? E acabei por, portanto, ficar como professor, portanto, de clássicas, português, latim, eu digo sempre português, latim e grego, mas continuei sempre ligado ao português. Foi em escolas secundárias ou na cidade? E hoje, latim e grego, não sou nada. Eu estive, portanto, no liceu. Comecei em Setúbal, na escola secundária de Setúbal e depois dei aulas ainda, uns tempos, aulas de moral no liceu da Amadora. Depois passei para o grupo de português e fiquei, fiquei sempre por aí. Fiz, entretanto, um curso de história. Portanto, eu sou formado em história, mas tenho também a área de letras e fiquei por aí sempre.